Aos olhos do Pai Com seu obra vira e lente ardejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Nos seus cabelos desenhou Cada detalhe Ó que te amou Aos olhos do Pai Você é uma obra vira e lente ardejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Nos seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Você é vida de paz Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Você é uma obra vira e lente ardejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Que não é ferida Que não é ferida Antes de você nascer Você é uma obra vira e lente ardejou A cor de sua pele A cor de sua pele A cor de sua pele Amém. Amém.